A vendedora de ouro, Lisiane Carvalho, é a vítima. Ela conta que foi ao encontro dos supostos clientes, quando apareceram dois assaltantes armados. Eu sempre marco minhas vendas pelo WhatsApp, e aí essa pessoa pediu para mim no HUT fazer uma entrega lá. E pediu para me levar uma certa quantidade, e lá teria também uns enfermeiros, uns médicos querendo comprar. Aí eu disse para ela que só marcava no shopping por conta de segurança, né, como é que está o mundo. Aí eu peguei e ela disse, não, mas vem aqui, que aqui é seguro, você entra aqui no HUT e o seu Manoel te recebe aqui, o servidor, e deixa você entrar, que no HUT tem que ter autorização. Aí eu chego lá, para o meu assaveiro, com as peças de ouro, valiado em 25 mil e 3 mil em dinheiro, e aí eu fiquei lá parada, me identifiquei, disse onde é que eu estava, para esse senhor ir me pegar lá, né. Quando eu chego lá, a pessoa para lá, ela foi logo batendo assim, bora, eu quero ouro, eu quero ouro, eu quero ouro, passo ouro, bora, bora, e o celular também, joga o celular dele, joga, joga, bora. Como é que a pessoa sabia que eu estava com ouro? Parada dada. Era o próprio bandido que eu estava conversando. Era o próprio bandido. Você marcou com ele pela internet, pelo WhatsApp? É, porque eu faço divulgação nos grupos, né, aí eu fico muito visada, até o pessoal disse que era para me ficar mais assim, atenta. Sempre eu sou uma carro em shopping, que era visada, tem câmera, é seguro, né. E aí dessa vez, hoje à tarde, eu fui inventar, levar um bocado de peça de ouro e fui para lá, para o HUT. Quando eu chego lá, pronto. Eu marquei tudo pelo WhatsApp, é tudo conversado pelo WhatsApp, eu mostro o que eu tenho, a pessoa se interessa, o que ele se interessa, eu só levo o que ele se interessa. Mas aí, como ele disse que tinha enfermeira, tinha médica, tinha muita gente querendo comprar peça, eu acabei levando muito. Você foi sozinha? Fui eu e minha irmã. Minha irmã de menor também, ficou muito assustada, chorando. Eles apontaram a arma para você? Apontaram, bora, bora o ouro, eu quero ouro. Cadê o ouro? Isso está aqui dentro da bolsa, está aqui dentro da bolsa. Bora, o celular, joga o celular dentro. Eu peguei e botei o celular dentro da bolsa. Uma das câmeras de monitoramento do guardião, que fica próximo do HUT, Hospital de Urgência de Teresina, registrou o assalto. Mas as imagens ainda não foram divulgadas pela polícia civil. Para cometerem o assalto, os criminosos se passaram por funcionários do Hospital de Urgência de Teresina. R$ 25 mil foram levados em ouro e R$ 3 mil levados em dinheiro. No momento do crime, a vendedora de ouro estava ao lado da irmã, que é menor de idade, e ficou apavorada. A gente começou a se desesperar, ligando para a ajuda, pedindo ajuda. E depois a gente saiu daquele local e foi até a delegacia. A foto dessas pessoas aparece no aplicativo de celular? Não, eles usam a foto de uma pessoa que supostamente trabalha no HUT. Mas eu acho que não existe essa pessoa. Seria uma mulher? Isso, uma mulher loira que trabalha lá como médica. É assim que eles conseguiram contato com vocês? Isso, supostamente. Mas eu acho que não existe. É eles que usam a foto dessa pessoa. Além dos dois assaltantes que continuam foragidos, uma mulher está sendo procurada pelos policiais do 13º Distrito. Foi uma parada dada. Eles já foram sabendo, ligaram para ela, marcaram. Marcaram no HUT, inventaram toda aquela conversa que tinha médico envolvido para comprar ouro, tudo conversa. E ela caiu e levou a pior. E ela me relatou agora há pouco na sala de investigação que ela não costuma atender em meio de rua, em HUT. É só no shopping. Os clientes dela é só no shopping. Agora, sobre esses criminosos, o que você pode falar, já que você também viu as imagens? O que constam nessas imagens? Aparecem eles nitidamente? Qual o seu critério de investigação a partir de agora? Tem já três elementos suspeitos, né? Depois da investigação, que a gente fizer todo o levantamento, nós vamos prender eles. Os dois que fizeram o assalto hoje, próximo ao Albertão.